Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui com mais um Jornal do Zé Linguiça. Damos continuidade ao segundo vídeo. Jovem é encontrado morto, enterrado em terreno baldio. Me dá imagens, por favor, me dá imagens. Zé Linguiça está aqui, o cara enterrado desde aquele dia, do último jornal que a gente fez. É muito revoltante para a sociedade. Com você, Zé Linguiça. Agora nós vamos entrevistar a dona do gado que escapou e comeu metade da plantação de soja. Eu continuo revoltado. Me dá imagens, Zé, do parto. Me dá imagens. Estamos aqui com a dona dos gado que comeu o sorgo do senhor Zé Tomate ali. O que você tem a dizer? O gado é ser que eu arrumo quase todo dia e todo dia está no chão. Não sei o que é. Se a gente faz isso por ruindade, o que é? Porque as vacas não é de pular ser. Mas é os moleques que estão arrebentando essa cerca, senhor? É um pouco, né? Eles querem passar no meio para ficar livre? Esse tempo atrás deu prejuízo ali para o Zé Tomate. Ele cojou e deu muito prejuízo para ele sobre a plantação. Obrigado. Não é culpa minha porque não é eu que abro cerca, né? Tá, obrigado pela entrevista. É com você, Zé Linguiça. Voltamos aqui. A senhora diz que não tem culpa de nada. A garotada anda com foguinho, não quero revelar aonde, arrebentando arame, dando prejuízo. Na verdade, os dois saem prejuízo. A senhora pelo arame e o produtor pelo seu consumo de alimento. Vamos aqui à terceira notícia do dia. Pessoas tentando tirar carta de carro. Estamos aqui com a senhorita ali tirando a sua carta ali. Muito feliz. Louqueia para pegar o seu primeiro carro zero quilômetro. Com você, Zé Linguiça do Parto. Estamos aqui no ponto onde eles tiram carta. A mulher tá tirando carta. Mas tem uma coisa aqui que eu queria revelar. Porque o cidadão aqui da rua tá reclamando que não pode ficar um pouco na rua. Que tá passando carro. Que os homens que tá aí não querem deixar. Com você, Zé Linguiça. Vai entrevistar, moço? Sociedade tá aí. E vamos lá. Vamos seguir. Mas aí, eles tá querendo fazer um assassinado pra tirar isso daqui da rua. É com vocês, Zé Linguiça. Aqui em Puã, frente e venida Dona Tereza, Mendingo encontra maleta com 100 mil reais e devolve ao dono. Consequência do fato. O Mendingo ganha uma casa novíssima. Olha que mais belo ato desse rapaz. Uma casa novíssima. Me dá a imagem, Zé do Parto. E já. Estamos aqui com o Mendingo que devolveu. O que que você tem? O que que é a sensação de você ganhar essa casa? Minha sensação de eu ganhar uma casa nova, porque eu morava na rua, não tinha nada pra comer. Agora eu tenho tudo que eu quero. Você tá muito feliz, moço? Sim, estou muito feliz. Agora dá imagens aí da casa dele pro Zé Linguiça. Foi! Eu fui a Mendingo. É, eu fui a Mendingo. Eu fui a Mendingo. Por favor, vamos terminando com a sequência espetacular. Solta o sol, DJ! É.